A análise da música do Metallica Fuel, eu li um lick cíclico em cima de um trecho só, né, tocando pull-off, hammer-on pull-off, depois uma ideia de penta com um quarto de tom, né, bem, só pra dar uma ideia, mas não seria o tom dela, não podia ver a análise dela. A parte 1 do riff clássico, né, no tonic terça menor, em cima de mi, é essa acentuação lá em cima, né, que ela encocheia em 210, por aí, mas foi em semi-cocheia fazendo a ideia da, reduz o tempo, né, metade do tempo, 110, por aí, então a ideia é essa elevada, né, mas fazendo um sol e mi, for hammer-on pull-off, sempre intercalando no final, vem a parte das oitavas, em cima de sol e lá, né, que seria terço e quarto, a oitava, ou aqui também, sempre batendo as duas, tendo um em três, um em quatro, e aí, eu vou dar uma imagem, pra dar o original aqui, né, aí eu peço um quarto de tom, eu tô pensando na pentatônica em shape, né, mas não é ideia de só a gente pensar, pensar nas notas, nas estruturas, aquele clássico dos desenhos, desenho clássico, em cima de menor sete, tô pensando na estrutura, o quartinho e o quartinho, o quartinho, o quartinho, a ideia é que é um quarto de tom, mas pra dar um efeito, né, nem também uma blue o dono de um note seria aqui em cima, seria o nosso temido, a quarta é do Mi, o tom dela é Mi olha o efeito mesmo, ou até poderia ficar em Ré, mas ela não fica pensando em baixar o dono de um note, mas não é Ré, o tom dela é um Mi central, então é mais um efeito mesmo de um quarto de tom, então fui eu, análise do fragmento de um riff cíclico